Hey! Bem-vindos ao meu canal! Tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vim trazer uma coisa que eu nunca fiz aqui no canal que é reagindo às conversas mais engraçadas Isso mesmo, sabe aquelas conversas que a gente vê meme e tal na internet, Instagram? Eu vi esses dias muitas conversas que aconteceram realmente, outras não Mas hoje nós vamos ver todas essas conversas Todas não, né? Porque devem viver milhadas Mas enfim, já vai deixando seu like, se inscrevendo aqui no canal me seguindo na rede social que vai aparecer aqui embaixo, tá bom? E vamos lá! Essa conversa, não sei se ela é real, mas eu achei muito minha cara, sabe? Que é uma conversa que alguém está conversando com um tal de dog e está falando assim Tô com fome Aí a pessoa responde Você acabou de comer, mas eu quero comer mais Não, você vai ficar gordo O que é gordo? É o que acontece quando você come muita comida Gordo parece demais Vamos ficar gordos A boca foi feita pra comer Gente, é muito eu, sabe? Porque a pessoa fala Para de comer, você vai ficar muito gorda Ah, gorda é quando a gente come muito Sabe, sem parar Gente, se for pra ficar gorda A pessoa só gorda é feliz, entendeu? Mas é claro, gente Não é pra vocês comerem pra passar mal Gente, mas é sério Não vão comer, tipo, mais do que o necessário, sabe? Tipo, você tem que comer quando você está com fome Não quando você está com vontade de comer Porque às vezes faz mal, entendeu? Tem gente que até tem problema de saúde com isso Mas gente, isso aqui é só uma brincadeira Não sei se é verdade Mas a gente está dizendo assim A mãe manda pra filha Filha de fulano tem 13 anos E você... Tem 13 anos e já lava Passa, cozinha E você aí nesse celular Filha de fulano é empregada Eu sou patroa, mamãe Ai, gente, você é muito cara de menina fresca, né? Tipo, conversa entre duas pessoas Eu acho que é um homem mandando para uma mulher, né? Vamos ver E aí? Já pensou na proposta que eu fiz? Que proposta? Se você aceita namorar comigo Quem é? Foi mal Número errado Ei, calma Eu aceito Tipo, sabe aquela pessoa desesperada Tantos e tantos e tantos anos Solteiras que não conseguem achar um boy Aí ela falou Não, moço, nem importa Falei, não sei se Eu só queria saber teu nome, entendeu? Eu aceito Tipo isso Ai, gente, não faço isso Não amore qualquer um, não Oi Eu sei que é tarde Mas não suporto mais Me perdoa Eu sinto muito a sua falta Quero muito você de novo pra mim Aí a pessoa responde Campeão Ela está dormindo Mas quando ela acordar eu aviso Pesado Que merda, hein? Ai, gente, que triste Quando a pessoa disputar Ela acabou de terminar o relacionamento dela Ela está muito triste Ai, meu Deus Me perdoa A gente não deveria ter terminado Só que, tipo A pessoa já está com o outro, entendeu? E o outro que responde a sua mensagem É o mais triste Isso nunca aconteceu comigo Graças a Deus Esse aqui Eu vejo muito na internet parecidos E eu fico tipo Cara, que pessoa burra, entendeu? Que é bem assim, ó Duas pessoas conversando Pode ser amigos Não sei, né? Mas a conversa é assim Vamos ao cinema? Que filme você quer ver? Tubarões assassinos É sobre o quê? Um cavalo que quer ser cantor Você está falando sério? Gente Isso acontece muito na vida real Você fala Ah, eu quero assistir tal filme É tipo O nome do filme Explica tudo Sabe? Tudo Essa aqui é uma pessoa Que está conversando com a Silvana Vamos ver se a Silvana é inteligente Ou não A Silvana mandou uma mensagem assim Oi, lembra de mim? Aí ele pergunta Claro Tenho seu número aqui ainda E aí? Anda fazendo o que da vida? Ah, estudando muito Em breve serei a mais boa dentista de Vitória E você? Ah, estou fazendo residência Nossa, médico, hein? Uau Médico nada Pedreiro mesmo Residência que fala é casa Ah, sim Ai, gente Que horror Gente, pra quem não sabe Quando a pessoa faz medicina Ela Por exemplo Eu assisti uma série Que ainda não assistiu É o Good Doctor E tipo Eles querem ser cirurgiões Só que antes de ser cirurgiões Eles são residentes Eles estão aprendendo Ali Eles fazem cirurgias e tal Só que eles não são chefes Entendeu? Eles só estão ali ajudando Pra um dia se tornar O superior lá, né? Então o residente Que ela pensou que era isso, né? Que ele era Ele tava quase um médico Ali Profissional Mas não Ele tava construindo residências Ele era pedreiro Aí que a gente vê A interesseira, né? Isso que é uma mulher interesseira Gente, foi esse o vídeo Se vocês quiserem outro assim Tem vários e vários outros memes Por aí assim Mais engraçados Tem as conversas com a Siri Que é aquele aplicativo Do iPhone Tem conversas com a Google Que é tipo A Siri Do Android Tem várias outras conversas legais Se vocês quiserem ver Comenta aqui embaixo Espero que vocês tenham gostado Deixa seu like Fala aqui embaixo também O que você achou Se você achou engraçado Se você já tinha visto Então um beijo Fiquem com Deus E até a próxima Tchau Tchau